Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje eu volto a trazer as informações sobre o mercado da bola do futebol brasileiro, né? Temos muita informação do que está ocorrendo. Olha o Farid aí de novo aparecendo no meu vídeo. Ele gosta de aparecer às 7, às 8, às 6. O Farid quer aparecer toda hora. Tá certo, Faridão, tá certo, mas agora é o meu vídeo, tá bom? Vamos trazendo as informações sobre o mercado da bola do futebol brasileiro, né? Esse novo quadro que a gente faz aqui no canal do Farid, pra conversar também com o público além aqui do Rio Grande do Sul, da nossa aldeia aqui, né? Também, Porto Alegre, pra conversar com o pessoal da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro e todo esse Brasil gigantesco que a gente adora bastante que também é muito fã do Farid, tá? Então, esse vídeo é dedicado muito a vocês. Então, vamos começar com as informações porque tem informação muito interessante, tá? É que eu penso assim, tá? Eu, como faço esse vídeo, eu vejo as comparações com o Grêmio, né? Como esse time contratou igual ou diferente do Grêmio, como essa equipe chega pro Campeonato Brasileiro e como o Grêmio pode chegar também. Então, eu sempre faço comparativo e eu acho que também é muito interessante pra você, torcedor gremista, fazer esse comparativo também pra, cara, já começar a ficar triste ou não também com relação ao Campeonato Brasileiro, tá? Então, o Corinthians busca a contratação do zagueiro Kaká, né? A gente trouxe já essa informação antes, mas a informação agora é mais completa. O Corinthians vai conseguir a contratação por empréstimo com opção de compra já fixado, tá bom? Então, ele vem por empréstimo de um ano e no final do ano de 2024 o Corinthians faz a proposta pro Atlético Paranense para aí sim contratar em definitivo ou não. O jogador vai depender também das metas estabelecidas no contrato, tá bom? Em coletiva, na tarde desta segunda-feira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, anunciou a renovação de contrato com o Fabrício, com uma boa renovação, na verdade, com o zagueiro Fabrício Bruno, né? O jogador fica na gávea aí por mais algum tempo, jogador que despertou também interesse do futebol europeu. E também o São Paulo encaminhou o empréstimo do volante Luan, que não tem espaço no time, né? Ele não vai ser utilizado pelo técnico Thiago Carpini e com isso o Criciúma vai ser o destino do jogador, restando somente o ok do jogador para assinatura de contrato. O jogador vai pro Criciúma por um ano, tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.